Rapaziada, puxadinha aí, ó, com o bradocão, ó, pretinha já veio, ó, veio com o preto, ó, veio com tudo já pra cima, hein? Aí, galerinha, ó, primeiro puxadinho de fibra, hein, galera? Ó o bradocão aqui já dando uns cantinhos, ó, ela também já mandando, ó, ó, galera, chique, hein? Ó o bradocão aqui já dando uns cantinhos. Tchau, tchau. Ele deu um canto na cara do Braddock aí já, hein, galera? Dois. Ó, o Braddock também, ó. Ó. Vai, galera, vai. Ó o Braddock aí, ó. Ó essa outra ali, ó. Ó, o Braddock é só um bara de doisoteiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiro– chique hein galera puxadinho aí ó do jeito que vocês queriam top bebedouro de vidro ali ó o marronzinho tá normal tá de pele galera se quiser beber água o outro tá virado porque ele derruba água afastada aqui para o coleiro voltar um pouco de novo ó mereceu já galera ó 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 Olha, galera. Uma figa da porra. Você liga nisso. Ela é tranqueira. Vai dar um canto na cara aí, quer ver? Olha. Chique, hein, galera. Olha. Olha. Olha ela aqui, galera. Olha, olha. 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 Olha a galha das monstras. Olha lá, olha lá. Olha que chique, galera. Top demais, galera. Top demais. Galerinha, quem gostou desse vídeo aí, já se inscreve no canal, beleza? Gostou mesmo, galera? Já se inscreve no canal, galera. Eu saio aí pra fazer esse vídeozinho bacana pra vocês aí, ó. Puxadinha top. Então, se inscreve no canal. Deixa o joinha aí, ó. Beleza? Se gostou desse vídeo, já solta o like aí. Beleza? É nóis. Se você ainda não ativou o sininho de notificações, galera. Assina o sininho aí, ó. Só marcar como notificações e tudo aí, beleza? É nóis. Tamo junto. Pra receber mais puxadas como essa aí, hein? É nóis. Valeu. Fui. Ó. Se tiver bastante like aí, galera. Eu volto nesse coleira aqui de novo, hein? Vai ter que ter like, hein? Mete o like aí. Beleza? É nóis. Ó. Beleza a monstra, hein? Beleza o cão. E a sua tá lá, ó. Monstra. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. E aí, ó. E aí